Meus amigos, a final do East Coast Throwdown, ontem do Mortal Kombat 1 no caso, né, a Pro Competition, pegou fogo, rapaz, pois como vocês já viram aí na nossa thumbnail no título, tivemos uma final, uma Grand Final, né, entre Sonic Fox e Ninja Killa, dois grandes jogadores de Mortal Kombat aí, nomes que todo mundo conhece e tal, e foi bem interessante porque eles jogaram contra na Winner's Finals, Sonic Fox venceu, jogou Ninja Killa pra Luzes e tal, e ele acabou remando ali até a Grand Finals pra essa luta que nós vamos conferir aqui, que foi insana, rapaz, Sonic Fox jogando de Rain e Cyrix, e o Ninja Killa jogando de Raiden e Cyrix, então, a gente vai ver essa luta aqui completinha e comentando aos pouquinhos e tudo mais, saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado aí no esquema, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, né, então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, já deixei aqui tudo devidamente preparado, o vídeo é um pouquinho longo, e a gente vai conferindo as lutas aqui e comentando, simbora ó, os dois ali devidamente preparados, só naquela concentração, Sonic Fox já tá até sem a máscara que ele tava usando na Winner's Finals ali, ó já começou pegando o ifzinho ali com o Raiden, o Ninja Killa, já empurrando o Rain ali no canto pra poder fazer aquela pressãozinha, excelente agarrão do Sonic Fox, vai chamar o Cyrix ali pra poder fazer aquele combaço pra poder manter o personagem no canto também, defendeu bem o overhead, excelente salto ali agora na ofensiva do Sonic Fox, acabou trocando de lado, e olha só esse combo com o Cyrix ali no canto, rapaz, 305, ainda não foi otimizado, hein, cara mas acabou tirando bastante dano ali no personagem, tirando bastante vida na verdade, né, causando bastante dano ó, eles trabalhando ali no neutro, só no espaçamento, lá veio o Raiden ali com a sua célula chamando o Cyrix, trabalhando no chip damage saiu muito bem ali agora do agarrão Ninja Killa, vai só pokeando o Sonic Fox buscando aquela oportunidade, excelente pulo ali naquele projeto do Rain, que é um pouco mais lento do que o normal, mas bem efetivo de longe e acaba levando o primeiro round aí depois de fazer sua célula o Ninja Killa, rapaz Cabulosas partidas, hein Sonic Fox afastando ali o Ninja Killa, sabe muito bem que a pressão do Raiden e Cyrix é bem complicada ali, rapaz fazendo aquele pokezinho, acabou não punindo ali agora, célula com o Cyrix mais uma vez por parte do Ninja Killa vamos lá, teve que quebrar o Sonic Fox, rapaz, teve que gastar barra, na verdade foi o Ninja Killa que gastou barra pra poder quebrar, né, tudo ali o combinho só trabalhando ali no neutro, buscando aquela oportunidade, foi pra cima ali, defendeu muito bem o Sonic Fox, utilizou o portalzinho do Raiden ali, do Rain, na verdade do Raiden é o Rain e o Raiden, a gente até confunde na hora de falar vamos lá, conseguiu levar uma excelente punição, trabalhando os projéteis, vai pokeando ali agora Sonic Fox puniu com um pokezinho ali em cima do gapzinho dessa string do Raiden que ele tem, né, do 1, 2, 3 já saiu do canto ali agora, sabe que é uma situação bem perigosa, conseguiu chamar o Cyrix ali, mas não completou o combo, vai empurrando o Ninja Killa ali pro canto conseguiu uma célula com o Cyrix ali, rapaz, ó, só trabalhando o chip damage o Ninja Killa, hein pegou muito bem ali agora, amplificando a sua célula quebrou o Sonic Fox, foi precisável, senão o dano ia ser bem servido ali agora Ninja Killa na vantagem, consegue ali uma célula com o Cyrix e leva essa primeira luta, rapaz olha o cara aí, ó, concentrado, só fitando ali o monitor, balançando a cabeça, é isso, vou levar, ah, vai perdão, pessoal vamos lá, começamos bem ali agora com o Ninja Killa já fazendo aquela puniçãozinha, marota, chamando o Cyrix ali agora acabou pegando, 429 de dano e coloca o Raiden no canto, hein saiu muito bem o Sonic Fox e lá vem a punição chamou o Cyrix, concentrou ali o seu projétil fazendo uma trapzinha ali agora, acabou errando o Sonic Fox essa trapzinha ali, cara, ela é complexa, hein se ela é feita direitinho, ele coloca a água no chão vai causar um dano low no oponente e aí ao mesmo tempo que vai causar esse golpe low, né, no oponente o Raiden vem com o seu overhead, então é uma parada complexa de defender mas o Sonic Fox, pelo jeito, ele roll timing ali, cara e o Ninja Killa já levou o primeiro round ali, ó amplificou ali a sua cela, acabou tendo que quebrar o Sonic Fox, fez o seu projétil de longe ali colocando a trapzinha ali do Rain, mantendo distância sabe que é perigoso ficar próximo do Raiden principalmente com essa pressão ali da célula com o Cyrix que causa muito chip damage na defesa trabalhando ali os projétil, tentou pular acabou punindo lindamente ali agora o Ninja Killa depois de carregar os projétil do Raiden, hein consegue um excelente agarrão, vai mantendo o Sonic Fox ali no canto que tenta sair de todo jeito chamou o Cyrix, ele agora puder afastar o oponente conseguiu uma excelente punição o Sonic Fox já tá mais ou menos ali no meio da tela sem essa pressão do canto consegue conectar um excelente overhead ali, ó vem mais um combinho, o Sonic Fox tentando uma recuperação agora nesse segundo round, chamando o Cyrix trabalhando também no chip damage vai afastando, sabe que tá na vantagem a gente vai começar a trocar ali os projétil no zoning vamos lá a diferença é que os projétil do Raiden são bem mais rápidos que essa que esse tiro de água, né, que o Rain tem então o Raiden nesse caso ele tá na vantagem embora o Sonic Fox ainda tenha uma boa vantagem de vida, né 17 segundos consegue ele pegar no jumpinho não consegue, não consegue nossa, cara, eu fico nervoso assistindo, velho mesmo já sabendo o resultado já tendo visto a luta teórica que eu fico nervoso assistindo não sei vocês, cara nossa, o Sonic Fox perdeu a oportunidade foda ali de vencer esse round mas o Ninja Killa foi mais esperto e levou essa luta aí, ó 2 a 0 agora o bicho começa a pegar pra valer, minha gente vamos lá dando aquela concentradinha conferindo ali o diálogo dos dois personagens também Ninja Killa já tá com aquela confiança já abrindo 2 a 0 perto do reset da final, né, porque o Sonic Fox ele havia vencido na Winners Finals então ele foi pra Grand Finals o Ninja Killa, ele tá na Losers então ele precisava vencer 6 partidas pra poder ser campeão se ele vencesse mais uma ele ia resetar a bracket, né vamos lá já começa trabalhando ali pulou muito bem ali o projeto do Raiden tentou ali um overhead depois foi com um golpe low ali agora prontamente punido pelo Ninja Killa teve que quebrar o Sonic Fox vai trabalhando os projetos de longe ali agora que são bem embaçados finalmente fez o escudinho do Raiden ali acabou sendo punido com o projétil de cima fez a trap ali agora leu muito bem o Ninja Killa lá vem aquele combaço, rapaz olha o Cyrix chegando acabou não chamando o Cyrix ali não sei porquê até verifiquei ele na barra ele tinha o Cyrix carregado acho que ele deu um, sei lá um misclick talvez ó, vai só trabalhando ali agora o Sonic Fox uma boa vantagem de vida pro nosso querido Ninja Killa olha aí, conseguiu pular muito bem ele agora o projétil carregado com 3 ali do Raiden e já conseguiu encaixar um Fatal Blow pra poder fechar esse round vai matar acho que vai, hein ó, vai jogar pichão pum, matou caramba, mano na conta exata ele conseguiu essa punição pulando os 3 projétil do Raiden carregados ali, velho ele pulou muito bem ali porque o timing pra poder pular esses projétil é complicado porque sempre que tá em cima quando o Raiden carrega acaba pegando no pulo vamos lá já vai fazendo aquela pressãozinha ali afastando o Ninja Killa buscando oportunidade acabou conseguindo punir Sonic Fox sem barra pra poder quebrar ainda vai tomar esse dano aí quietinho, rapaz olha só chamou ali o Cyrix 462 de dano vai empurrando o Rain ali pro canto situação complexa novamente pro Sonic Fox e consegue uma excelente troca de lado ali agora vai fazendo aquela punição pressionando bastante agora o Ninja Killa no canto buscando seus overheads aproveitou muito bem o gap cara o Ninja Killa ali agora poder amplificar o golpe do Raiden que tem escudo pra poder fechar esse segundo round rapaz vamos ver já consegue ali uma excelente punição acabou não chamando o Cyrix oportunidade agora do Sonic Fox olha aí o combão servido vindo uma parada que eu reparei nessa luta de Rain e Raiden o Rain pelo que eu tenho visto ele não tem tanto potencial pra dano grande pelo menos com o Cyrix ou então alguma escolha realmente feita pelo próprio Sonic Fox pra não causar um dano tão grande assim mas o máximo que eu vi ele fazendo de dano com o Cyrix utilizando o Rain foi 300 e pouco de dano com certeza deve dar pra fazer mais vamos lá o foda é que é complicado encaixar na defesa do Ninja que é muito foda ele encaixar algum golpe que consiga fazer um combo um pouco mais otimizado poder causar esse dano alto por assim dizer Sonic Fox foi bem esperto administrou muito bem ali a partida e acabou levando aí agora essa segunda luta não né essa terceira luta porque o Ninja Killa já venceu duas essa aí agora era a terceira vamos pra quarta luta e agora dessa final vamos lá começa ali com seus projéteis Ninja Killa trocou ali agora com o Sonic Fox os dois só trabalhando no jogo neutro e consegue um excelente gancho ali com punição logo em seguida Ninja Killa já empurra ali o Sonic Fox pro canto chamou o Cyrix o chip damage ali com o momento solto acabou pegando ali a linha final do projétil porque o projétil dele é longo né é uma linha de água que ele manda assim se você levantar no momento errado você ainda toma acabou colocando aquela trapzinha ali no chão vai fazendo aquela pressãozinha ali muito esperto o Sonic Fox chamando o Cyrix empurrando o personagem pro canto trabalhando o chip damage já vem o Cyrix pelo lado do Ninja Killa também acabou soltando o botão de defesa na hora errada o Sonic Fox tomou esse golpe ali olha os pokezinhos lá vem o Cyrix de novo Raider bondando aquela pressão excelente agarrão agora do Sonic Fox vem o Cyrix dele agora pra causar um dano mais elevado nesse agarrão vai empurrando o Ninja Killa ali agora pro canto poder fazer aquela pressãozinha também veio o Sela Cyrix novamente olha aí amplificou muito bem no gap do Raider ali cara Sonic Fox tá vindo com tudo rapaz mais um agarrão vai chamar o Cyrix não tem vamos lá 15 segundos agora pra essa luta terminar chamou o Cyrix vai trabalhando ali no chip damage poder ficar na vantagem ainda mais nesse final de luta e consegue novamente um golpe amplificado dentro da gap do Raider poder levar esse primeiro round Sonic Fox bem inteligente hein mano diga-se de passagem os dois são grandes jogadores cara não tem como é umas paradas muito loucas que a gente vê eles fazendo principalmente em termos de sentir o jogo assim sabe entender o que o componente vai fazer prever o que vai ser feito os dois são muito foda nisso ó defendeu muito bem esse overhead do Raider que é complicadíssimo de defender pois ele é bem rápido né trabalhando ali no poke consegue um excelente agarrão ali acabou não amplificando porque não tinha barra o agarrão do Cyrix ele pode jogar o personagem pra cima tentou ali um um anti-air né com o Raider fez aquele fakezinho ali do overhead do Rain cara esse fake de overhead do Rain que ele cancela e pega no agarrão é embaçadíssimo também de sair fora vamos lá conseguiu um excelente poke ele agora pegou na reação do Ninja Killa já tá com excelente vantagem no Sonic Fox é só ir administrando acabou utilizando barras ali quebrou o Sonic Fox nessa oportunidade vamos lá acabou pegando ali com a célula vem o Cyrix olha o dano rapaz 262 acabou não fazendo um combo muito bem otimizado chamou o Cyrix ali no tip damage fez o fake novamente do overhead Sonic Fox leva essa luta 2x0 2x0 não 2x2 eu tô ficando doido rapaz eu tô bugado ainda minha agenda BGS é isso vamos lá 2x2 Ninja Killa já tá até coçando o queixo pelo amor de Deus tinha aberto 2x0 já tá 2x2 que rain chato tipo isso né vamos lá consegue um excelente agarrão com o Cyrix ali ajudando novamente o Cyrix veio trabalhando no tip damage mais um agarrão não tem Cyrix carregado ali pra poder utilizar mas ainda sim é um dano considerável lá veio a célula do Raiden com o Cyrix ali por parte do Ninja Killa hum conseguiu chegar pra trás ali mano fez um backdashzinho bem colocado cavando um pouquinho do Sonic Fox ali rapaz pra ver a punição logo depois acabou não causando tanto dano assim ó de novo só que o Sonic Fox saiu bem desse agarrão ali agora saindo bem ali agora dos projetos consegue mais um excelente agarrão foi um agarrão pra frente né não foi o agarrão pra trás que ele consegue chamar o Cyrix no caso lá vem a cela Cyrix ali pro tip damage vai empurrando o Sonic Fox pro canto a pressão do Raiden é uma absurda nessa posição ó Sonic ele consegue encaixar sua string com o Cyrix poder empurrar seu oponente pra trás sair fora dessa pressão lá vem novamente a célula hein célula com Raiden acabou saindo muito bem ali agora o Sonic Fox aquele jogo neutro ali nervoso rapaz os dois esperando um erro de cada um ali ó acabou apertando o botão na hora que não devia o Sonic Fox e a punição vem 11 segundos acabou dropando o combo ali o Ninja Killa rapaz 6 segundos e Sonic Fox leva o primeiro round caramba o que que aconteceu velho o Ninja Killa acabou dropando o combo ali velho naquele final e ele é um cara que não costuma dropar combo vamos lá célula com Cyrix veio vai empurrando o Sonic Fox mais uma vez ali pro canto consegue um excelente encaixe ali rapaz da sua string e olha só essa punição meus amigos olha só esse dano acabou não pegando rapaz meu Deus e aí a punição do Sonic Fox veio nesse caso vai tentar trap novamente acabou não fazendo exatamente no timer que precisava ser feito Sonic Fox mantém ali o Ninja Killa no canto precisou quebrar veio o projétil carregando ali os seus também o Raiden Rain só fazendo chover ali rapaz consegue um excelente with punish ele agora o Sonic Fox colocando mais uma vez o Ninja Killa no canto olha o agarrão vindo lá vem o Sarex lá vem o Sarex e vai fechar essa luta Sonic Fox ainda não ai rapaz do céu veio a célula ali com o Sarex e o Pokezinho trocando de lado ali fazendo com que o Sonic Fox se torne o campeão da Pro Competition de Mortal Kombat 1 no East Coast Throwdown primeiro grande major assim né o primeiro major né de Mortal Kombat 1 que rolou bem foda bem foda mano que espartidas hein que espartidas Raiden e Sarex são dois personagens que juntos ali dão bastante trabalho de se enfrentar na KL tem aparecido bastante e tal mas o Sonic Fox mostrou aí que tem bastante potencial também pra poder se jogar no caso aqui né eita tá começando outras coisas aqui pra poder se jogar no caso aí né utilizando Rain e Sarex também cara não tem como o Sarex ele é o cameo mais utilizado dessa bagaça apareceu ele pra caramba aí embora a gente tenha visto outros também né no East Coast mas como eu disse em vídeos anteriores eu acho que eles precisam mexer no Sarex de alguma maneira pra incentivar a galera a variar os cameos porque mano eles estão certos entendeu enquanto a Netherrealm não mexe nesses personagens eles tem mais é que pegar mesmo porque eles estão numa competição eles precisam ganhar eles querem ganhar então eles vão utilizar todos os artifícios que deem vantagem pra eles dentro do jogo então naturalmente eles vão acabar utilizando mais o cameo Sarex por conta disso né questão do chip damage deixar os personagens safe depois de algum golpe e tal mas essa final foi muito louca cara agora eu quero muito saber a opinião de você querido espectador que tá assistindo o que vocês acharam dessa luta entre Sonic Fox e Ninja Killa na final aí do East Coast Throwdown da Pro Competition de Mortal Kombat 1 eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos